6 de maio e eu vou começar a mostrar algumas peças que eu já comprei para o meu grechó. Então essas são as peças iniciais para começar o meu grechó. Não são muitas, mas é o comecinho. Eu vou começar mostrando primeiro esse vestido aqui, tá vendo? Todo de paetê. Ele é muito lindo. Essa blusinha de boquinha. Essa outra vermelha aqui, olha, ela é muito fofa, tem poazinho, tem bolinhas. Essa blusa aqui é muito bonita, ela tem um efeito texo, então parece que ela é cheia de purpurina. Deixa eu ver se dá para ver ela brilhando. Ela brilha bastante. Olha as costas dela, não sei se dá para ver. Está super em alta essa blusa. Essa outra aqui, olha, que ainda está com etiqueta, tá vendo? E ela tem pérolas, ela é muito delicada. Essa outra é de caveirinha, olha. Essa outra, ela é muito diferente. Ela é estilo morcego. E ela está, ela tem um ombro aberto. Essa rosa também, muito bonita, de ombro a ombro. Olha, este é um cropped. Esse é um cropped também, olha, de paetê. Essa outra aqui, olha, olha só essa blusa. Essa, essa daqui não, tá? Esse jardineirozinho, olha. Olha a lavagem dele, só que ele é bem pequeno. É infantil juvenil. Esse colete também é infantil juvenil da Zara. Olha, essa jaqueta de couro, ela é muito bonita. Vestidos, esses dois vestidos. Olha só essa blusinha aqui, olha. Olha essa blusa. Linda. Olha essa. Essa daqui já é minha, ela vai ficar para mim. Agora eu vou mostrar as saias. Essa blusa também brilha bastante. Vou mostrar as saias, só que a bolsa eu não vou vender, tá? Essa saia aqui, meu Deus, olha só. Toda de pérola. E por dentro dela é de setinho. Ela é tão linda que eu vou ficar para mim. Tem coisa que eu vou ficar para mim. Acho que essa saia eu vou ficar. Essa daqui é divina, só que ela é... Ela é tamanho G. E ela tem um efeito brilhante, uma cor... Meu Deus, olha isso. Olha como ela é. Olha o corte dela. Essa outra saia aqui. Não sei se dá para ver, olha. Muito bonita também. Esses shorts aqui, olha. Nossa, olha só. Olha o detalhe dele. Ele é de um tecido bom, tá? Essa bem-vinda aqui. Diferentona. Essa outra aqui é muito fofa. Não é tipo que eu vou ficar para mim. Ela tem tipo... Olha, umas estrelinhas do mar. No bolso também. Essa daqui é da Cockroach Rose. Muito bonita também com esse efeito aqui nos bolsos. Essa daqui também tem uma cor meio salmão. Ela pessoalmente é mais bonita. Essa outra aqui tem uma lavagem. É uma maçalha, tá? Os outros são shorts. Essa daqui é uma saia muito bonita, lavagem, olha. E tem mais coisa dentro desse saco. Muita coisa. Tem um outro saco lá também. É... Esse sapato eu vim ali também. Essa bota nunca, nunca foi usada. Sério, nunca. E esse sapato também nunca. Ainda está com a etiqueta. Olha. 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 Aí ela fala que tem mais saco. É basicamente isso aí. E aí Vamos ver.